Olá pessoal, aqui é a Jax Marcelo na área, dessa vez com a resenha da Mulher Maravilha da coleção de Sea Heroes Unite, action figure de 4 polegadas, produzida pela Spin Master. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então aí a cartela, a box, a gente tem aqui a informação dos três acessórios surpresa, né, que a gente já está acostumado, é a figura aqui exposta no jornal principal, símbolo da DC, símbolo da Mulher Maravilha, nome da personagem, ao lado aqui a gente visualiza aí o logotipo da Spin Master, né, e o local de Picote, parte superior é o logotipo da DC, parte inferior a gente está acostumado que é parte aqui das informações do panfleto, código de barra e na lateral a gente tem o símbolo da DC, aqui embaixo símbolo da Mulher Maravilha e aqui embaixo importado por Master México, né, que isso foi a empresa aí que importou. Aqui ao lado a gente já mostrou, então, o verso. O verso da cartela a gente tem o mesmo padrão aí apresentado nas outras figuras que já tem review aqui no canal, vou colocar um card aí com todas as figuras aí da Spin Master. A gente tem o nome do personagem aqui, as missões, né, que seriam quatro missões, é um grande adesivo aqui do Inmetro, né, informação que a Sunny, né, que está importando e distribuindo. Importado e distribuído por Sunny Brinquedos, ok? Aqui são os logotipos da DC, do Batman, da Warner Brothers e aqui ao lado as informações do Inmetro, a gente mostra aqui o logotipo da Spin Master. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está a nossa Amazônia preferida fora da cartela. Não, não está fora da cartela, só que eu quero mostrar como é que vocês vão fazer. Tira aqui o picote, aí abre assim. Aqui a gente tem o card que a gente destaca, porque tem um serrilhado aqui, tá? Destaca o card, aqui a gente abre e empurrando, porque já tem um picote aqui também. E aí a gente tira os três acessórios surpresa, que não são nada surpresa, pois são iguais aí para todas as versões aí, todas as figuras da Mulher Maravilha. que seria aí a nossa Diana Prince, né? A versão aí dessa figura seria basada aí nas versões de renascimento, né? Dos personagens. Aqui também já ia esquecendo de tirar o folhetozinho, né? A gente tem aqui outras figuras mostradas aí nessa parte e tem um cenário aí, o desenho, né? Cenário 1 aqui, cenário 2, 3 e 4, que é semelhante aí ao que eu mostrei no Aquaman, né? E tem aqui os nomes dos cenários. Aqui seria aí a sala de justiça, aqui torre de vigilância, né? O nome disso aqui seria Caos em Metrópolis. Essa aqui é... É... Invasão na torre de vigilância. E essa aqui, nave da Legião do Mal. Ok? Então... São as missões. Aqui atrás a gente tem as versões das figuras. Onde você tem aí a Superman, o Jon Stewart, Lanterna Verde. Aqui seria o... É... Superman com... É o Superman amarelo? Eu acho que é o Superman amarelo. Porque tem um que tem o traje de batalha, né? Uma espécie de armadura. Aqui tem o Aquaman, ó. Que eu já mostrei aqui no canal. E o restante das figuras do Ciborgue. Aqui é o Superman. Tá? Eles se repetem... O sortimento aqui é diferente, né? Aqui o Grod. Shazam. Tá? Então tá aí. Aqui o Flash Reverso. As figuras disponíveis nesse panfleto demonstrativo. Um cardzinho aí bem legal, né? Tinha ela com o... 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 Superman. Pelo que me conta nos Estados Unidos, Tava aparecendo ela com o Aquaman. E tinha cor diferente nos acessórios. Porque os acessórios são os mesmos. Só que a cor é uma cor amarela. E aqui pro Brasil vieram os acessórios na cor translúcida. Pode-se dizer cinza, branco. Eu acho que é mais um creme, né? Essa cor aqui é uma cor meio que translúcida, transparente. Eu preferi amarelo, porque contrasta bem com as cores da personagem. Mas tá valendo. Então a gente tem aí o laço da verdade, né? Que tem aqui o pegzinho, né? Pra gente encaixar ali na... Na Diana. Que seria aqui na lateral. Tem esse buraquinho aqui. Encaixa aqui, ó. Entendeu? Encaixou o laço ali. É só decorativo mesmo. A espadinha. Tem aí uma esculturazinha bonitinha. Tem até uns detalhezinhos aqui, ó. No cabo. Que eu achei da hora. Isso aqui também, ó. Cabozinho bem esculpido. Que a gente consegue ver, né? Tá? Bem legal. Só veio torta como a maioria das espadas que estão embaladas nessa caixinha. Ela fica assim, ó. Meio torta. Tá? E... O escudo dela, que é um escudo desmontável, ó. Tá vendo? Vira dois escudos e tem até... Eles tiveram cuidado de colocar, ó. Essas duas partes aqui. Que são as partes que você coloca na mão da Diana, ok? Você bota prendendo aqui na mãozinha dela. Deixa eu ver o que o braço dela... Acho que tá virado errado. Tá rígido. Tá rígido. Então, é... De uma... De uma figura de colecionador, né? Então, você tem uma escultura mais cartonesca. Com menos definição, mas eu gostei bastante aí, ó. Da pintura dos olhos. Algumas pessoas disseram que tá com o olho muito pra cima. Poderia ser um pouco mais baixo. Eu concordo. Poderia ser um pouco mais baixo. Alguns milímetros pra baixo. Mas ainda tá bonita. Eu acho ela bonita. O lado... É... Pintado aí com um batom bem vermelho. Cor vibrante. Aqui também o vermelho com amarelo contrastando. Bem legal. Aqui o cinto amarelo. Sai azul com os detalhezinhos esculpidos, tá? Como se fosse, assim, uma espécie de uma copa de malha, né? A bota também tem esses detalhes dos frisos que eu achei bem legal. Pintura amarela destacando do vermelho. Achei muito da hora essa Diana, ok? E a articulação é aquela esperada. Aqui na cabeça você gira, mas o cabelo interfere um pouco, tá? O cabelo interfere um pouco. Os braços tem aí aquela abertura que você espera. Tem um giro. Aqui no cotovelo tem aquele... Dobram 90 graus e você também gira aqui, tá? Deixa eu ver se você gira. Gira, gira. Porque eu tenho o mesmo tipo de articulação das figuras masculinas. Não tem articulação aqui na cintura, nem no torso. Aqui nas pernas é um pouco restringida por causa da saia, né? Do saiote. Então você tem esse movimento pra frente, pra trás nada. Tem o giro aqui na coxa. Então uma articulação estilo corte aqui, tá? Também vai ver com um pouco de marcada aqui, ó. Aqui no joelho você dobra 90 graus. Você também gira, tá? Não tem articulação nos tornozeiros. É a articulação básica de uma figura espimácia de 4 polegadas. A espadinha você consegue colocar aí nessa parte aqui da mão. As mãos dela são até menores do que a dos homens, que eu achei bem legal. Que fica proporcional, né? A figura feminina. Coloca a espadinha, fica bem justa, bem colocada. Não fica petrós solto, saindo, né? Fica bem legal. Como eu falei, o laço da verdade. Você coloca aqui no buraco que tem aqui do lado. E o escudo, você pode colocar ele inteiro, né? E aí você tem aqui o pegzinho. Que você bota aqui na mãozinha dela. Caiu a espada. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Caiu até o laço. Não tenho muito jeito com coisas pequenas. Deixa eu ver aqui. Bom, você consegue encaixar aqui na mãozinha dela. Que eu não tô conseguindo, mas é aqui que você coloca. Deixa eu colocar aqui fora. Então tá aí. Coloquei fora da câmera, que eu não tava conseguindo acertar o... Porque a mão dela é menorzinha. Aí pra eu enxergar, é muito ruim. Entendeu? Aí você acompanha aí a cena. Na mão direita, a espada. Ou vice-versa. Coloca o escudo na direita. E a espada na esquerda. Tanto faz. Ok? São esculpidas aí as mãos para segurar. E coloca aí o laço dela da verdade. No buraco aqui ao lado. Então tá aí. Toda pronta pra batalha. Essa figura da Mulher Maravilha. A Spin Master tem cerca de 4 polegadas. Isso equivale aí em centímetros a cerca de 10,16 centímetros. Comparando a escala aí com os colegas da Spin Master. Superman com traje negro. Aquaman. O Superman com traje regular. E o Shazam. E agora comparando a escala com a Mulher-Aranha, Marvel Universe e a Capitã Marvel, Marvel Legends de 3,75 polegadas. E chegamos ao final de mais um review. Mais uma resenha. Dessa vez aí a versão da Mulher Maravilha. Para os bonecos de 4 polegadas da Spin Master. Para articulação, escultura e pintura e esquema de cores. Eu qualifiquei com nota 8. Já que essa figura tá aí dentro da média. De uma figura padronizada aí. Já que tem os mesmos números de pontos de articulação. A pintura também você vê que é uma pintura caprichada. Para um boneco, uma figura vendida como brinquedo. E tem a definição bem cartunesca. Própria aí de produtos indicados aí para crianças. E nós, obviamente, colecionadores adultos. Essa figura vocês podem conseguir aí no mercado brasileiro. Nas melhores lojas de brinquedos e magazines. E se você preferir, caso não encontre na sua cidade. Também pode importar através do Tian da Mia. Que faz buscas no Ebay, na Amazonas Americana e no Walmart. Além da Macy's agora. E também através do Mercado Livre e do Shopee. É isso aí pessoal. Marciano partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Quem não é inscrito. De dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta aqui o que vocês acharam dessa figura da Amazona. A gente se vê no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.